Querem acabar comigo, nem eu mesmo sei porquê. Eu fiz uma pesquisa aqui no nosso canal, perguntando o seguinte, você acha que existe a música Roberto Carlos Morreu? Me abrace assim, me olhe assim, não vá ficar longe de mim. 58% responderam que não. Vamos descobrir a resposta agora. Ora, calma, o assunto é chato, mas é apenas história que nós estamos contando, tá? Então, mantenha calma, respire fundo, a música existe. E a gente vai conhecer os detalhes dela agora. Enquanto eu tiver você aqui, ninguém poderá me destruir. Querem acabar comigo, isso eu não vou deixar. 24 de setembro de 1986, a gravadora WEA fez uma solicitação à censura federal para a liberação de 11 músicas. 11 músicas. Interessante é que essas 11 músicas tinham uma característica. Ou falavam em morte ou em assuntos deprimentes. Está aí a relação das 11 músicas e a gente pode perceber as primeiras músicas aí giram em torno de morte, de assuntos delicados, de assuntos meio pesados, né? Mas foi feita a solicitação aí em setembro pela gravadora WEA. Como a gente pode ver, uma dessas músicas tinha o nome de Roberto Carlos Morreu. Era esse o título. E a gente vai conhecer os autores e a letra da música agora. A música é composta por Rogério Campos, Marcos Paradiso e Leão Tagliari. Diz o seguinte. Era sábado. Lavando o carro, ele ouviu e não acreditou. No locutor, no rádio, nos seus ouvidos. Roberto Carlos Morreu. Roberto Carlos. Na cozinha um grito, um prato quebra no chão. A polícia na rua. Atenção! O presidente na TV. E eu pensava só em você. Roberto Carlos Morreu. Roberto Carlos. A menina sozinha gritava. Não! Exército já em prontidão. Perguntaram o que fazer. Eu pensava só em você. Roberto Carlos Morreu. Roberto Carlos. Políticos choravam e ganhavam uns votos. Artistas choravam e vendiam sua arte. Roberto Carlos Morreu. Roberto Carlos. Todos gemiam, gritavam, choravam no jornal, do rádio e na TV. Eu nem ligava. Eu pensava em você. É uma canção romântica, de certa forma. Um acontecimento que, certamente, vai virar um dia histórico para o país e para muitas pessoas ao redor do mundo. E ele pensando em você. Ou no Roberto Carlos, ou na Armada. Não sei. Não ficou muito claro. Onde você estiver, não se esqueça de mim. Todas as músicas foram aprovadas. A gravadora deu entrada em setembro e em outubro todas elas foram liberadas, incluindo Roberto Carlos Morreu. Eu fiz uma pesquisa durante um bom tempo e confesso que não encontrei nenhum registro dessa música. Não tenho. Ela foi liberada. Ela existiu. Mas eu não consegui a gravação. Se você aí que está acompanhando o vídeo nesse momento tem a música, por favor, deixa no seu comentário. Faz um contato comigo que eu quero ter essa canção. Quero conhecer como é que ficou a versão gravada dessa canção. Outro ponto para a gente destacar ainda nesse vídeo é que existe um curta-metragem com o mesmo título, a mesma essência em que retrata o dia em que Roberto Carlos Morreu. Então vai mostrando praticamente as mesmas cenas, vai falando praticamente as mesmas emoções retratadas na música. Obviamente com um pouco mais de amplitude. As pessoas, o comportamento das pessoas após a notícia, como é que a situação se dá. Mas eu não vi nenhuma relação entre a música e o curta-metragem. A música não aparece no curta-metragem, então acho que são coisas distintas. Bom, seja como for, uma coisa é certa. A gente só espera que esse dia aconteça daqui a uns 150 anos. Pelo menos, né? Então, se você concorda comigo, pelo menos, deixa seu like, deixa aí a sua curtida. Deixa nos comentários o que você achou dessa música, desse vídeo, dessa curiosidade. Copia o link para os amigos, manda aí para o pessoal vir também conhecer mais essa curiosidade. Pode deixar sugestão de temas para poder a gente fazer os nossos vídeos também, tá bom? Um grande abraço para você, muito obrigado e até a próxima. Tchau, 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 tchau.